Olá pessoal, hoje vamos ver um problema muito importante que é o efeito de ruídos sobre o canal de transmissão de informação e como podemos descrever a capacidade do canal, ou seja, quanto informação um dado canal que sofre efeitos de ruídos externos pode transmitir de informação. Então isso, para tentarmos descrever esse problema, precisamos na verdade descrever como que é o canal de comunicação. Lembramos que o problema fundamental da comunicação é reproduzir em um dado ponto exato aproximadamente uma mensagem que foi produzida no transmissor, então dizemos que STIL, que é a mensagem recebida pelo receptor, deve ser aproximadamente igual à mensagem S transmitida pelo transmissor. Lembramos que esse canal, o sistema físico utilizado para essa transmissão, é esse que vai ser exatamente o canal que vai transmitir essa informação. Mas além disso, lembramos também que tipicamente nós fazemos uma codificação e decodificação, que foi o assunto das últimas aulas, a respeito da codificação da fonte. Então essa codificação da fonte obviamente vai ter que ser decodificada lá na frente, para a compreensão do receptor, que é essencialmente a conversão ou decodificação em termos do alfabeto do receptor. Então é essencialmente o mesmo tipo de procedimento que fizemos até agora com respeito a codificação da fonte. Hoje nós vamos falar um pouco disso, mas além disso temos que olhar que o canal de transmissão de fato pode ser afetado por ruídos externos. Então tipicamente num sistema físico, só no caso ideal é que não ocorre efeito de ruído externo, você pode imaginar que uma linha de transmissão pode sofrer efeitos de campos eletromagnéticos externos, ou mesmo se essa linha de transmissão, em vez de uma linha de transmissão, for um sistema ótico, pode sofrer efeitos espúrios, que no fim das contas afetam a sua mensagem que é recebida. Então tipicamente o que queremos desenvolver com essa teoria de codificação do canal é mais específica com relação a isso. É possibilidade de ter ruído e como que nós podemos nos prevenir a respeito desse ruído e entender melhor. Então vamos designar o nosso canal, essas letras que estão abaixo são letras que vão significar a nossa transformação, vamos dizer assim, que nós fazemos no nosso sinal S ou, né, na nossa mensagem, de tal forma que ela seja codificada de forma a prevenir, né, esse efeito do ruído, tá? Então aqui R vai ser a nossa proteção a mais o ruído e quando decodificamos de forma geral nós temos uma mensagem aí que vai ser protegida ou aproximadamente igual, né, idealmente igual a mensagem que é gerada lá no transmissor, tá bem? Bom, essa é essa exatamente, né, o nosso objetivo aqui. Bom, mas antes de mais nada vamos entender então como que de forma específica o que que é o canal, né, com esse texto. Então os símbolos de origem de algum alfabeto finito são mapeados em uma sequência de símbolos de canal que então produz a sequência de saída do canal. A sequência de saída é aleatória, mas tem uma distribuição que vai depender da sequência de entrada. A partir da sequência de saída tentamos recuperar a mensagem transmitida. Então isso diz exatamente o que acabamos, né, de falar aí a respeito da transmissão, né, obtemos que S e T o aproximadamente igual a X. Então o canal discreto, né, então é importante a gente fazer algum, é, uma, um adendo aqui, né, nós vamos tratar aqui de canal discreto, né, são aqueles, os canais discretos são aqueles em que são constituídos, né, por um alfabeto de entrada em X cursivo, né, e um alfabeto de saída Y cursivo e uma matriz de transição de probabilidade, veja só, que faz, né, exatamente com que a gente tenha aí, né, uma probabilidade, né, associada a probabilidades condicionais, dado que se eu tenho algum elemento do meu, da fonte X, né, isso, qual que é a probabilidade de obter algum outro elemento, né, do receptor, tá, Y. Então, essa probabilidade, essa matriz de probabilidade, porque envolve todas as possibilidades, ela expressa a probabilidade de observar um símbolo de saída Y, né, pertencente àquele alfabeto, dado que enviamos um símbolo, né, X também pertencente ao mesmo alfabeto. Um outro, né, uma outra simplificação que vamos fazer é supor canais sem memória, né, então isso significa o quê? Se a distribuição de probabilidade de saída depende apenas da entrada, né, e ela é condicionalmente independente de entradas ou saídas do canal em instantes anteriores, tá, isso significa que vamos tipicamente considerar situações, como já falamos anteriormente, que nós temos uma cadeia de Markov, tá, então se eu tenho, por exemplo, um alfabeto, né, ou, vamos simplificar, se eu tenho, né, o nosso, a nossa fonte X, transmito mensagens para um receptor Y, esse Y pode transferir, transmitir mensagens para um outro receptor Z, e aí ele atua como um novo transmissor, né, mas o que é importante, tá, de forma geral, é que a gente aqui, quando eu analiso as propriedades de transmissão de mensagem, né, de Y para Z, eu não preciso considerar efeitos de ruído aqui nesse intervalo, tá, com isso já vai estar embutido em cada um deles, então essencialmente nós consideramos canais sem memórias de eventos anteriores, isso é muito importante porque simplifica a nossa descrição, sempre eu vou descrever em termos de pares, né, de variáveis aí, associados ao nosso, ao nosso transmissor e receptor, tá, não preciso falar de eventos anteriores. Bom, vamos mostrar um exemplo, né, que não parece tão trivial, um exemplo aí de um canal, né, tipicamente falamos de transmissão de mensagem, mas pode ser que a transmissão de mensagem, né, não seja de longas distâncias, mas seja para mim mesmo, por exemplo, quando eu tento gravar uma mensagem num disco rígido, né, rígido de um computador. Então, o disco rígido típico, né, não de estado sólido, ele é composto aí de dipolos magnéticos, e são de alguma forma alterados, seus estados, né, são alterados por cabeças de gravação e leitura, né, que servem para ambos desses elementos, né, então, por exemplo, aqui nós temos um disco rígido do tipo anel, onde você tem uma camada de gravação que é horizontal, então você tem uma disposição desses dipolos magnéticos, né, para esquerda ou direita, ou você pode ter, né, de acordo com esse outro elemento, que é o chamado de elemento de gravação de monopolo, você pode ter um processo de gravação perpendicular, onde seus elementos, seus dipolos magnéticos são orientados, né, verticalmente. Então, vamos trabalhar com ele, tá, mais fácil, tá, para a gente fazer a nossa analogia. Então, tipicamente, quando você grava, né, um elemento de informação, o que que você está fazendo? Você faz aquela conversão, né, de um alfabeto do seu, da sua informação, seja um resultado de algum cálculo, ou seja um documento que você escreveu, você faz a conversão disso para um código binário, né, em termos de zeros e uns, que são gravados nessa, nesse disco rígido, de acordo com uma convenção, que, por exemplo, zero seria esse dipolo orientado para cima e um, ele orientado para baixo. Então, isso representa, né, um setor desse disco vai representar a sua informação que é gravada. Mas, obviamente, né, você pode ter efeitos de flutuação de energia elétrica, você pode ter efeitos espuros do próprio computador em que você está trabalhando, ou outros efeitos externos, né, por exemplo, aquecimento, né, temperatura, tipicamente acontece um problema, né, quando você tem um superaquecimento do computador, justamente porque, né, presta atenção, alguns desses dipolos magnéticos são, né, desorientados, ou seja, eles flipam, né, as possibilidades dele, né, são para cima e para baixo, então, para ocorrer um erro, ele flipa para baixo, né, e se ele estivesse para baixo, ele flipa para cima e para cima. Então, isso, né, essa inversão de bit, ela é bem escrita por um modelo de canal, que é o, vamos dizer, o principal aqui, elemento que nós vamos entender nessa aula, e a partir dele desenvolver outros, que é o chamado canal binário simétrico. Então, como que é esse canal binário simétrico, né, nós representamos aqui pelos elementos, né, do nosso, a da nossa fonte e do nosso receptor, veja que tanto o receptor quanto a fonte, eles interpretam, né, elementos binários, portanto, ele só tem possibilidade de compreensão de dois símbolos, 0 e 1, né, 0 e 1 também, né, para o receptor, mas aí a gente diz que com uma probabilidade, né, p, os elementos zeros invertem para 1, você tem uma inversão de bit, né, chamado, ou de 1 para 0, também com a mesma probabilidade p, né, se essa probabilidade é p, a gente sabe que a probabilidade desse bit se manter intacto vai ser 1 menos p, né, que é o complementar para que você tenha a soma de probabilidades igual a 1. Então, veja que é importante, né, temos aí que o alfabeto que descreve tanto a fonte, né, quanto o nosso receptor é em um alfabeto binário, então só temos dois elementos, e além disso, né, temos que as probabilidades condicionais agora, para a gente tentar entender como que descreveríamos aquela matriz de probabilidade, ela é dada por esses elementos, probabilidade de que y seja 0, dado que x subia 0, é igual a 1 menos p, o mesmo acontece com a probabilidade de y ser 1, dado que x era 1, ou seja, a probabilidade dos bits ficarem intactos, né, mas você tem uma probabilidade p, né, na probabilidade de inversão de bit, ou seja, de y receber 0, se eu tinha 1, e tinha y receber 1, se eu tinha 0 na fonte, tá? Bom, um exemplo disso, por exemplo, né, uma situação em que convertemos, né, bits, ou melhor, os pixels dessa imagem em bits, então o que é branco, por exemplo, representa o meu bit 0, o que é preto, né, nessa imagem, eu converto em 1 e eu vou introduzir um canal, né, aí que tem uma probabilidade de 10% apenas de ocorrência de erros, tá? Então, esse erro vai fazer com que você tenha uma inversão aleatória aí, né, para cada pixel, tá? E quando você compõe cada, né, transmite cada pixel desse individualmente, lembra daquela hipótese, né, de independência e sem memória, eu preciso tratar... como, simplesmente, como cada pixel sendo transmitido por esse canal. Isso é interessante, né, porque eu não preciso lidar com correlações, né, de todos esses pixels dessa imagem. Eles são transmitidos pelo canal de forma independente. Então, digamos que eu esteja gravando e recupero essa imagem nesse formato que está aqui, né. Então, esse formato diz para mim que em pontos aleatórios, alguns deles sofreram, né, inversão de bit e outros não. Então, alguns que eram brancos viraram pretos, outros que eram pretos viraram brancos, né, brancos. Então, a imagem fica um pouco mais bagunçada, né, que é bastante conhecida em termos de correção, né, de erros em imagens. Esse é um tipo de ruído que é conhecido como sal e pimenta, ou salt and pepper, né, do inglês. Porque você fica, né, com a sua imagem toda salpicada aí, né, com esses, com inversão de bits, tá. Então, é óbvio que, por enquanto, ainda a gente consegue reconhecer essa imagem, né, quando recebe, mas, né, se aumentar aí um pouco mais essa probabilidade, ela já começa a ficar mais complicada, tá. Então, tipicamente, o que nós tentamos fazer, né, é tentar utilizar sistemas de codificação para mensagem como um todo, que evite, né, que a gente tenha esse problema, né. Nós vamos falar isso depois, quando formos falar de correção, de código de correção de erro. Mas, por enquanto, né, vamos ficar por aqui. Isso é só uma ideia, só para ter uma ideia, né, se você tivesse, né, nós escrevemos aqui uma probabilidade de ocorrência de erro de 10, né, 10%, mas se você, num processo, num dia inteiro, você trabalhando, né, se lemos e escrevemos um gigabyte por dia, né, para não termos erros nenhum em 10 anos, nós precisaríamos que essa probabilidade fosse muito pequena. Na verdade, ela deveria ser 10 a menos 15, tá. Então, realmente, é muito pequena, né, essa probabilidade deveria ser, né. É óbvio que, né, provavelmente, os sistemas aí reais, né, de armazenamento de memória não chegam a essa probabilidade. Então, né, como que isso acontece? Então, nós vamos ver quando falarmos aí de códigos de correção de erro. Mas o mais importante para nós é analisarmos, né, esse comportamento específico da entropia da fonte e a entropia do receptor. A entropia do receptor está sendo escrita aí como sendo H de Y e H de X é exatamente essa curva, né, que é representada aqui, né, por H de X, né, ou seja, a entropia da fonte, tá. Então, veja que numa transmissão, né, eu vou trocar meu símbolo, em vez de P, vou trocar para R, né, vocês vão entender por quê, mas agora a minha probabilidade de ocorrência de inversão de bit é R, minha probabilidade de ocorrência ou de os bits, aliás, ficarem intactos é um menos R. Então, veja o que acontece com a entropia do receptor, né. A entropia do receptor, na situação em que R é igual a zero, significa que ele não tem ruído, então, portanto, ela vai ser exatamente, né, igual à entropia da fonte H de X, essa curva mais grossa aqui. Então, esse é o canal sem ruído, né, então, é um canal binário simétrico sem ruído. Simétrico, só para lembrar, porque eu não falei, é porque a probabilidade de inversão de bits é igual para ambos os bits, zero e um, tá. Se ele fosse assimétrico, que pode ocorrer, como a gente vai ver um exemplo mais para frente, não seria esse canal binário simétrico. Mas, quando você aumenta esse ruído, presta atenção que quando eu aumento R, a probabilidade aí a 5% e 10%, essa curva vai ficando mais chata, né, tá bem? Então, isso rapidamente ela vai se alargando, essa descrição aqui da entropia, e isso está me dizendo o quê, né? Tipicamente, ela está me dizendo, né, que você está tendo uma entropia que ela está sendo maximizada, né, que tem uma tendência de ser maximizada para todas as regiões delas. Veja, vamos entender, então, o que acontece quando você não tem ruído. Quando não tem ruído, a gente já sabe, né, essa entropia, né, é a entropia binária, aquela entropia H2, né, que está sendo H2 de X, tá, que está sendo plotado aqui, e ela não representava exatamente aquela probabilidade, né, duas probabilidades que eu tenho de, para o símbolo 0 e 1, né, então, a probabilidade P que está sendo, né, que está sendo utilizada aqui, é a probabilidade de, da minha fonte X, assumir, né, 0 ou 1, tá, só isso. Então, como a gente não está descrevendo de forma geral, eu não sei essa probabilidade, eu, né, barro essa probabilidade de 0 a 1. Então, já sabíamos, né, que a minha incerteza, quando eu designo com, né, probabilidade, né, eu designo o símbolo 0, por exemplo, com probabilidade 1, né, e a gente sabe que eu não tenho incerteza, né, a respeito dessa minha variável, e, portanto, qual que é a minha entropia? A minha entropia designa a incerteza, ela vai ser 0, né, mas a pior situação, né, e a mesma coisa acontece quando eu designo o 0, né, ou, né, 0 e 1. Então, a pior coisa é quando eu não sei, né, quando eu tenho máxima incerteza. Máxima incerteza a gente obtém quando eu tenho 50% de chance de ter 0 ou ter 1. E é por isso que a entropia da fonte é máxima, né, igual a 1, exatamente em P, né, igual a 1. Então, a pior situação possível é essa de máxima incerteza, né, em que não sabemos, né, se é 0 ou 1. Então, veja só o que acontece com o ruído do canal. Nós vamos tendo uma tendência, né, a que todos os pontos de probabilidade da fonte fiquem, né, com máxima incerteza, porque o ruído pode afetar, né, de forma aí, né, a levar isso rapidamente a esse ponto, a esse valor de máxima incerteza. Aqui a gente plotou até 0.35, mas se você plotar para R igual a 1.5, né, você vai ver, né, que você tem uma curva, né, que é uma reta, na verdade, em 1, dizendo que todos os pontos são de máxima incerteza, porque exatamente a gente não tem, né, em 1.5, R igual a 1.5, nós temos 50% de chance de que os bits se mantenham intactos ou, né, invertam o seu valor, tá? Então, isso é terrível. Existe uma outra quantidade que é importante para nós, para calcularmos, nós vamos falar sobre ela daqui a pouco, né, que é a informação mútua. Olha só o que acontece. Informação mútua, ela é calculada, né, tomando as entropias marginais menos a entropia conjunta dessas duas variáveis X e Y. Então, a informação mútua, para o caso em que eu não tenho ruído, ela vai ser simplesmente a minha entropia da fonte, como esperado, tá? Tem problemas, já que eu não tenho, não teria problemas, mas quando você vai aumentando essa probabilidade de ocorrência de erro do canal, você vai vendo que rapidamente essa informação mútua vai a zero. quando você tem, né, uma informação, quando você tem R igual a meio, por exemplo, ou seja, aquela máxima, máximo ruído possível, né, a situação que, aí, tanto a inversão de bit quanto a não inversão tem probabilidade de 50%, a gente obtém que esse, uma curva em zero, dizendo para a gente que a informação, né, mútua é nula em todos os pontos. Informação mútua sendo nula informa para a gente que não tem uma correlação para nenhuma probabilidade aí da fonte, né, de ocorrência de zero e um na fonte, nunca tem nenhuma correlação entre essas variáveis X e Y, tá? Então, vamos retornar na nossa descrição do canal, né, binário simétrico que está acontecendo, e é exatamente para a gente tentar quantificar essas, essas, principalmente a informação mútua, né, então como que nós descrevemos esse canal binário simétrico, né, de forma arbitrária. Então, nós temos, né, que para cada probabilidade, né, de ocorrência, eu vou ter uma distribuição Q de Y, que é a distribuição do receptor, tá, para a gente diferenciar de P, que é a distribuição probabilidades associadas aos símbolos, né, que são, nesse caso, são zero e um da fonte, e transmitida por um canal, né, que é o canal binário simétrico, que é descrito por, né, por essa probabilidade condicional, né, de cada símbolo Y, dado que eu tenho na minha fonte, com certeza, um símbolo X, tá? É, veja que eu somo sobre todas as possibilidades, exatamente para ter a resultante, né, de probabilidades. Isso é melhor representado, para falar a verdade, na forma matricial, onde aqui eu tenho as minhas duas possibilidades, ou seja, de que assumir zero ou um, né, dado, né, que eu tinha, no transmissor, eu tinha probabilidade de ter zero e probabilidade de ter um, também. O canal em si, ele atua com uma matriz, né, de transição, de probabilidades, tá? E, eu posso ainda escrever isso de forma mais compacta, como um vetor, né, então, P assume um vetor coluno, Q é um vetor coluno também, e E agora representa essa matriz, né, de transição de probabilidades, tá? Tal que a gente representa, então, como um mapeamento, né, da minha distribuição P para a distribuição Q via esse, essa transformação aqui, tá? Então, lembrando, novamente, né, que eu tenho sempre processos sequenciais independentes, né, isso vai ser importante para a gente, quando a gente tem atuação de X para Y e de Y para Z, a gente não precisa considerá-los, né, conjuntamente, eu posso tratar de forma separada. Então, esse é o nosso canal binário simétrico arbitrário, tá? Então, o primeiro caso que nós vamos estudar é aquele caso justamente o mais simples possível que é aquele em que eu não tenho ruído nenhum, ou seja, o meu canal, né, mantém intacto, né, a transmissão dos bits, seja ele zero ou um, né, sem probabilidade, né, de inversão. Nesse caso, é fácil verificar que por essa representação matricial, né, aqui o que nós vamos ter que é na sua nossa matriz de transição, ela vai ser uma matriz identidade, já que ela não tem nenhum elemento para inversão, né, de bits. E, portanto, sabemos, né, que o nosso vetor Q, né, nessa situação de probabilidades, ele é igual ao vetor P, né, ou seja, a minha distribuição de probabilidades do receptor é igual a do transmissor, tá? Então, nesse caso específico, tá, vamos assumir aqui a probabilidade de ocorrência de zero na fonte como sendo P0 igual a P e, portanto, P1 vai ser igual a 1 menos P, tá? Então, nessa situação, quando calculamos a entropia da fonte, o que nós obtemos, tá, essa quantidade que está aqui, a menos do sinal negativo, tá, tá faltando um sinal negativo aqui, que é menos P log de P, menos 1P 1 menos P log de 1 menos P, né, que designa a nossa a nossa entropia binária. Essa função vai aparecer em várias situações, então eu vou chamá-la aqui, né, vou definir uma função que eu vou chamar de F, né, dessa probabilidade P ou F de P, tá? Então, sempre que eu estiver falando de uma função F de P, eu sempre vou estar representando uma função desse tipo com relação, né, a nossa entropia binária, né, de H de X, tá? Então, obviamente, dependendo da probabilidade, né, que nós estivermos falando, vai ser a mesma, a mesma característica da distribuição H2, né, ou seja, a entropia binária, mas eu posso estar representando, por exemplo, H2 de X, tá? Então, isso pode ocorrer, tá? Então, no caso do canal sem ruído, é um caso específico, justamente, né, e como não há transformação, vimos que a nossa distribuição de probabilidade do receptor é igual à do transmissor, nós temos a situação que a entropia do receptor é igual à entropia da fonte e vai ser igual, justamente, a essa entropia binária, ou F de P, né, então, como que calculamos agora as entropias, né, a entropia conjunta e a entropia, a informação mútua. Então, a entropia conjunta, lembrando a expressão, eu tenho que somar sobre a probabilidade de ocorrência congulmita dos símbolos X, J e Y, K, sobre todos os J e K, nesse caso, 0 e 1, né, para tanto o receptor quanto o transmissor. Então, essas probabilidades podem ser escritas também por intermédio, né, de como está sendo escrito o nosso canal, veja que eu tenho a minha probabilidade condicional e a probabilidade de ocorrência do Y do símbolo da fonte, então, portanto, sabemos que essas probabilidades, né, conjuntas, são escritas explicitamente dessa forma. X, 0 e Y, 0 é igual a P, X, 1 e Y, 1, igual a 1, menos P, e, né, ambas, né, X, 0, Y, dado que Y assume 1, e X igual a 1, dado que Y assume 0, é igual a 0, porque nós não temos, né, essa inversão de bit no canal. Bom, isso é interessante, porque faz, quando você escreve essa expressão para a sua entropia conjunta, você chega, né, que a sua entropia conjunta vai dar o mesmo valor da entropia da fonte, ou seja, F de P. Quando calculamos, então, agora, né, vemos que eu tenho, eu tenho F de P para a entropia da fonte, F de P, né, para a entropia do receptor, e tenho menos, aí, F de P também, ou, né, F de P para a entropia conjunta, portanto, dois deles se cancelam, nós ficamos, né, que a informação mútua, ela vai me dar, simplesmente F de P, né, então, nesse caso, nós vamos definir, agora, uma quantidade muito importante, que é dada como sendo a capacidade do canal, a capacidade do canal, ela é dada como sendo o máximo da minha informação mútua, né, quando eu vario todas as probabilidades de ocorrência dos símbolos da fonte, tá, então, o que eu faço? calculo a minha informação mútua, vario a probabilidade de ocorrência, né, do símbolo 0 e 1, ou qualquer alfabeto da fonte, e vejo quando que aquela informação mútua é máxima, quando ela for máxima, isso me dá a capacidade desse, desse canal, ou seja, né, dizemos que um canal, né, ele vai ser caracterizado, né, pela capacidade de transmissão C de bits, então sempre que a gente está representando em entropia na base 2, nós estamos representando, né, em termos de bits, né, capacidade de C bits para cada bit enviado, então isso é muito interessante, né, nesse caso, do nosso canal sem ruído, como que nós ficamos, né, nós vamos procurar, só para vocês verem, o máximo, variando a probabilidade P da minha, né, capacidade, da minha informação mútua que deu F de P, né, mas o máximo de F de P é quando? Quando a probabilidade P é igual a 1, ou seja, ele me dava exatamente 1, né, vai me dar a informação, a função F de 1, que me dá 1, né, e a gente consegue compreender, né, claramente nesse caso, o que que significa, né, nós mandamos um bit, né, na nossa comunicação, e recebemos exatamente um bit, né, já que não há ruído nenhum nesse, nesse canal, né, então significa que a cada bit transmitido, recebemos de forma intacta, um bit também no receptor, tá, mas podemos, quando falamos de forma geral do canal binário simétrico, a gente pode tentar quantificar exatamente a mesma coisa, tá, agora um pouco mais, só um pouco mais complicado, porque temos as probabilidades, da mesma forma, né, de obter 0, probabilidade de obter 1, do nosso, da fonte, né, e como que a nossa probabilidade, né, distribuição de probabilidade, que vai ser representada, ela é dada por aquela matriz de transição de probabilidade, multiplicando as probabilidades, da fonte, então me dá essa coisa um pouco mais complicada, né, mas não é tão, né, complicado assim, me dá uma combinação das probabilidades de ocorrência de 0, né, e probabilidade 0 e 1, e probabilidade de ocorrência de ruído, aí, no meu canal de transmissão, dada por R, tá, então quando eu, por exemplo, analiso, né, a probabilidade de que o meu símbolo do receptor seja 0, você combina com todas as possibilidades, né, de que ele tenha sido 0 no meu, na fonte, e portanto, multiplicado pela probabilidade de que ele se mantenha intacto, né, mais a probabilidade de que ele tenha sido 1, e a minha probabilidade de transição, né, de inversão de bit, aí, de que ele era 1, e mudou para 0, tá, então para cada bit 0 que você tem na fonte, você tem essas duas possibilidades, né, já que ele veio de dois, né, dois possíveis caminhos, tá, então quando a gente, né, manipula um pouco essas quantidades, a gente obtém exatamente isso daqui, né, que eu vou designar como sendo 1 menos Y, onde Y vai ser dado como sendo L mais P menos 2RP, né, então essas, essas quantidades, veja, aparece, né, em termos, então Y é uma função aí, tanto da probabilidade dos ciclos da fonte, como de ocorrência do ruído no canal. No caso de Q de 1, né, a probabilidade de ocorrência de 1, ela é simples, né, porque ela simplesmente é 1 menos a minha probabilidade de ocorrência de 0, sempre, né, nesse caso, que eu tenho só dois símbolos, e portanto ela vai dar, ser dada justamente pela quantidade Y, né, já que a gente tinha que, que a ocorrência de 0 era 1 menos Y, tá, então ficou bastante simples para a gente representar. Então, nesse caso, como que fica a entropia, né, do receptor? Basta a gente substituir na mesma expressão da entropia binária, veja que isso é F de Q, né, substituímos essa expressão que a gente tinha anteriormente, e o que nós obtemos é simplesmente F de Y, onde, ou F de R mais P, menos 2RT, e obviamente vai depender também, né, da probabilidade de ocorrência aí, ou não, de inversão de vírus, tá. no caso da nossa entropia conjunta, representamos todas aquelas probabilidades, né, de ocorrência conjunta de X e 0, também se utilizando das probabilidades, né, de, de transição R e 1 menos R, tá, que são do nosso canal, e combinamos todas as possibilidades agora no cálculo da minha entropia conjunta, tá. Então, isso eu deixo como exemplo uma tarefa para vocês, um exercício, para vocês poderem analisar, né, e quando você terminar esses cálculos, você vai chegar, e essa entropia conjunta me dá justamente F de R, agora, que é interessante, só envolve a probabilidade, né, do canal, né, de ocorrência de erro no canal, mais F de P, que é aquela probabilidade de ser 0 ou 1, né, tá bem, no, da fonte. Então, quando você vai calcular a informação mútua, sabemos, então, qual que é a quantidade atribuída a H de X, é F de P, a H de Y, a entropia do receptor, menos a entropia conjunta, vai me dar F de P, mais F de R, mais P, menos 2R, P, menos F de R, menos F de P, aí o que era, né, a entropia conjunta. Portanto, né, dois termos aqui se cancelam, e no fim, nós ficamos com essa quantidade, como sendo a informação mútua, né, da, da, associada a esse canal explícito, tá. Então, veja que a nossa, a gente pode também representar em duas formas, né, também temos uma outra maneira de representar a informação mútua em termos de H de Y, menos, né, a, a entropia condicional, né, de que dado Y, tá, dado H, dado, dado que ocorreu um símbolo específico X, tá, a minha, aqui, na verdade, eu tive um erro na impressão, isso é H de Y, dado X, tá, então, essa expressão fica evidente também aqui, na representação da minha entropia, da minha informação mútua, tá. Bom, de fato, né, podemos analisar aí o que acontece, veja que, para representar a capacidade do canal, o que que a gente poderia, né, ter feito, né, nós temos, é, uma coisa interessante, né, que é a representação em termos dessa probabilidade, tanto de transmissão, né, que é a R, né, mas temos também a probabilidade aí de, de, de que, de que ocorra, né, zero ou um na fonte. Mas tem um, tem uma situação interessante de ser analisada, que é bastante fácil, que é a situação em que você, por exemplo, analisa a situação que a gente tem, incerteza máxima, né, nesse canal, independentemente, tá, de quem, de seja zero ou p. Então, a gente consegue analisar, por exemplo, né, que quando o F, quando o R for meio, né, R igual a meio, nós temos o máximo dessa função F de R, vai me dar meio, né, e no caso, em termos de F, né, se você substituir nessa expressão R igual a meio, você tem R de meio, P menos 2R menos 2 meio, vai me cancelar esses dois, você fica simplesmente com F de R, e, portanto, a minha informação mútua daria zero, nesse caso, em que R igual a meio, né, então, isso é interessante, tá, você tem, e na situação, né, explícita, em que você tem, não tem ruído, e na situação em que você tem, máximo, máximo ruído, você obtém, né, uma informação, né, nesse caso, dizendo que toda, toda informação sua que foi transmitida, né, pelo canal, mas ocorre uma coisa interessante, né, veja que quando a gente, é, maximiza, né, essa informação mútua agora em termos de P, veja que aqui nós não falamos, né, explicitamente, nós falamos para uma situação em que R, né, é, máximo nessa situação, na situação do canal sem ruído, não tinha, né, obviamente é ruído, mas nessa aqui, é, tem ruído, nessa, nesse caso, né, quando o ruído aí é o pior possível, ou seja, 50% de chance de ter ou não ter inversão de bits, nós temos que ter informação mútua, né, nula, portanto, já independentemente de P, quando eu maximizo a minha capacidade do canal, ou seja, quando eu obtenho a capacidade do canal, maximizando a informação mútua, eu obtenho zero, né, então, portanto, eu não consigo transmitir nenhum bit, independentemente da probabilidade de ocorrência deles, tá, isso é interessante, é uma característica desse canal mais ruidoso aí possível, tá, mas agora voltando à situação arbitrária, pra R, né, independentemente aí, é, de ser meio ou não, né, temos uma função de R, nós podemos agora analisar qual que é a situação da minha capacidade, que maximiza, né, aquela minha, a, que maximiza a, a informação mútua, então, pra maximizar essa informação mútua, nós variamos P, né, quando variamos P, obtemos claramente, que P, se a gente analisar P igual a meio, né, que é a situação que tipicamente maximiza a nossa informação mútua, né, ou seja, aquela situação que eu obtinha máximo ali da minha entropia da fonte, quando P for igual a meio, novamente nós vamos obter 2 vezes R vezes meio me dá R, menos R, cancela com esse, eu fico simplesmente com F de P, que é igual a 1, tá, então, por isso que eu obtenho F de meio, menos F de R, agora, que depende, né, do ruído, da probabilidade de ocorrência do ruído desse canal, tá, então, isso é interessante, né, porque no fim das contas obtemos que a nossa capacidade, ela vai me dar em menos F de R. A F de Y, né, que nós já tínhamos obtido, ela é máxima sempre para qualquer, né, para qualquer valor, né, que seja Y, tá, que é Y igual a meio. Nesse caso, de fato, né, como vimos, né, quando maximizamos essa quantidade aí, associada a P, né, ou seja, associamos essa informação da fonte e vimos, né, nessa situação específica, que maximizamos, né, também a informação mútua do canal, tá, então, com P igual a meio, já maximizamos, né, basta agora, né, variar o R, né, mas essa não é o objetivo da capacidade do canal, capacidade do canal, ele vai depender ainda, obviamente, né, da probabilidade de ocorrência de erro, né, mas uma das coisas que temos, né, e é bastante interessante, é que quando calculamos um canal sem ruído, né, ou um canal com, né, com a máxima inversão de bit, veja que não é o máximo ruído, o máximo ruído seria R igual a meio, aqui eu tenho 100% de chance de inversão de bit, quando você calcula essa probabilidade do canal, o que você vai obter é que a capacidade, né, ela vai me dar 1, né, mesmo na situação que você tem inversão de bit, né, ela me dá o mesmo valor quando eu não tenho nenhuma inversão de bit no canal ideal, por quê? Porque com certeza você recebeu um bit, né, lá no final da sua transmissão, você já sabe que a probabilidade de ocorrência de erro é 100%, então ele vai inverter, então o que era 0 é 1, o que é 1 é 0, você sabe simplesmente que só inverteu, né, os elementos aí do seu alfabeto nessa transmissão, então, ou seja, a cada bit transmitido, você recebe com certeza, né, um outro bit, mesmo que ele tenha invertido, né, os valores, mas todos eles vão ser invertidos, isso que é importante, né, Então, basta trocar a sua convenção de 0 para 1, o que é 0 vira 1, e você está, né, com sua mensagem transmitida de forma intacta, tá bem? Existe um outro canal que é importante para nós, que é um canal de apagamento binário, né, esse canal, veja só, que a minha, ele diz o seguinte, né, que com a probabilidade, né, representado aqui nesse diagrama, com a probabilidade de Epsilon, os bits se mantêm intactos, né, esse Epsilon não tem mais nada a ver com aquela anterior, tá, mas agora ele se mantém intactos, mas com a probabilidade de 1 menos Epsilon, Epsilon, eles são apagados, tá, então, pode ser que você perca, né, bits, tá, durante a sua transmissão, de alguma forma, né, aquela informação a respeito daqueles bits, tá, mas aqui a gente está falando de um único bit, né, nessa transmissão. Então, essa probabilidade está representando uma perda de informação que você vai ter. Então, isso é interessante, porque enquanto o seu alfabeto do transmissor é binário, a probabilidade de ter 0 e 1, o alfabeto aqui, né, do receptor, ele não é mais binário, ele é trinário, ou seja, tem o 0 e 1, e tem também um elemento aqui que eu vou dar esse símbolo de elemento vazio, né, porque, na verdade, ele não serve para mim, para a descrição da minha mensagem, já que eu só entendo em termos de 0 e 1, tá, mas ele vai exemplificar aqueles elementos que são julgados aí na lata do lixo, né, como está sendo representado aqui. Então, nós sabemos, novamente, que P0, a probabilidade de ocorrência de 0 é P, a probabilidade de ocorrência de 1 é binário menos P, e, portanto, a entropia da fonte vai ser, novamente, F de P, da mesma maneira que descrevemos anteriormente, já a entropia do receptor, né, nesse caso específico, vai me dar, né, quando você calcula, deixo também como uma tarefa para vocês, ela se descreve como F de R vezes R vezes F de P, tá, com a probabilidade de ocorrência de ruído, né, nesse caso aqui, só tomando cuidado, né, quem quer R aqui, eu quis escrever da mesma maneira, né, então, enquanto desenhei com Y, né, Y, né, aqui é igual a R, tá, então, só observe só esse, esse detalhe, né, da minha figura aí, tá bem? Bom, ok, né, temos que a entropia do receptor é F de R mais R mais R, F de P, tá, então, calculando agora a nossa entropia conjunto, o procedimento é sempre esse, né, calculamos com base na decomposição da regra da cadeia, né, da probabilidade conjunto em termos da probabilidade condicional vezes a probabilidade de ocorrência de cada símbolo, temos aqui todas as possibilidades usuais, como tínhamos calculado anteriormente, mas também temos, presta atenção, a probabilidade de que eu receba, né, que eu jogue pro lixo aquela informação, ou seja, a probabilidade de ter zero, né, Y, esse símbolo aí de conjunto vazio, né, vai me dar 1 menos E, que é a probabilidade de ocorrência desse erro, vezes a probabilidade P do símbolo da fonte ser zero, tá, simplesmente. A mesma coisa você faz para a probabilidade de X ter sido 1 e você também ter jogado essa informação no lixo, isso vai me dar um menos R, um menos P, né, correspondentemente. Portanto, quando você calcula a entropia conjunta, você obtém F de R mais F de P, né, e, portanto, né, uma entropia condicional, né, se você pode calcular essa entropia condicional agora, ela vai te dar F de R, mas o que é importante para nós aqui é informação mútua na descrição da capacidade do canal, porque ela vai me dar R vezes F de P. Agora, esse caso é particularmente interessante porque já sabemos, né, quando que essa F de P me dá a máxima, ela me dá a máxima para P igual a B, que é aquela situação de máxima, né, minha máxima dúvida, né, a respeito de se eu tenho zero, né, minha incerteza se eu tenho zero, né, ou se eu tenho 1. Então, portanto, a capacidade do canal, agora, nesse caso, vai me dar R. Veja que R é uma probabilidade de ocorrência de ruído ou não, então, se R for igual a 1, a gente tem um canal de novo sem ruído, se ele for igual, né, a zero, né, nós vamos ter exatamente aquele canal que, né, em que tudo, em que tudo é apagado, tá bem? Então, todo mundo vai para o lixo e aí, obviamente, sua capacidade do canal vai a zero, tá, então, R corresponde à taxa de bits que são transmitidos a cada bit que é, né, que é, a taxa de bits que são recebidos a cada bit que é transmitido, tá bem? Então, é isso exatamente, então, esse exemplo é muito bom, porque ele deixa para a gente mais claro, né, como que a capacidade do canal está sendo computada em termos de bits recebidos, a cada bit, né, transmitido, tá? Existe um outro canal que é uma versão do nosso canal binário simétrico, né, só que no caso assimétrico agora, em que a gente tem uma probabilidade, né, em que zero sempre vai se manter intacto, mas eu tenho uma probabilidade R de que um seja transmitido sobre efeito de ruído e seja também recebido como zero. Então, a cada zero recebido na minha fonte, eu tenho uma probabilidade de que ele tenha vindo, né, de zero, né, mais uma possibilidade também, né, com probabilidade R que ele tenha vindo de 1, tá? Então, nesse caso, o nosso canal vai ser escrito, né, em termos dessa matriz de transição 1, né, porque o zero se mantém intacto e R, né, para a probabilidade de transição, tá, só do 1 para o zero. eu vejo que eu não tenho a probabilidade de transição de zero para 1 é zero, nesse caso, então ele é assimétrico, e aí a probabilidade, obviamente, né, as probabilidades se somam a 1, então, obviamente, a probabilidade aí de que ele, se mantém, o índice mantém intacto vai ser 1 menos R, tá, de acordo. Então, dessa forma, quando temos as nossas probabilidades condicionais, eu vou calcular aqui a minha entropia do receptor, a entropia do receptor fica como sendo F de 1 menos R vezes 1 menos P, agora, tá, então, nesse caso, calculamos também a minha entropia ou condicional, né, nesse caso, vou calcular a entropia conjunta de R, vou deixar para vocês para calcular, isso daí vai virar F de 1 menos R vezes 1 menos P, menos 1 menos P vezes F de R, né, e é interessante observar, esse caso é um pouco mais complicado para a gente mostrar, mas eu deixo como uma tarefa para vocês, né, justamente analisar que quando você maximiza essa informação mútua, o que você vai obter é o logaritmo dessa função aqui, 1 mais 2 elevado a menos F de R dividido por 1 menos R, tá, obtida também para P igual a 1, né, então a gente já sabe que ela vai dar a máxima também em P igual a 1, né, mas eu deixo para vocês obterem, né, como que vocês expressam essa capacidade, então é interessante que, nesse caso, né, obviamente existem situações que vão descrever exatamente o nosso canal em que eu tenho desde a possibilidade de que todo 1, né, vire 0, portanto a nossa capacidade, né, do canal deve ir ao mínimo possível, né, e existe aquela situação em que eu também tenho que, se a probabilidade de R for 0, nós temos o canal, né, sem ruído, ou seja, a cada 0 transmitido eu recebo 1, 0, a cada 1 transmitido eu recebo 1, tá, bom, essa eu deixo para vocês, né, como exemplo, né, para caracterizar. Agora, por fim, né, gostaria de falar, né, de um exemplo que é embasado fortemente nesse, no canal, no canal Z, né, que é o exemplo de um teclado sem ruído. Então, vamos supor que você tem um teclado, né, ou você está tentando digitar alguma mensagem, mas, né, por consequência aí de erro no seu teclado, vamos supor que você tem os dedos meio grossos, você vai digitar no teclado, às vezes, em vez de, por exemplo, digitar um A, você digita a letra que está, né, do lado desse A. Então, vou supor aí, em vez de usar, realmente o teclado, né, como uma fonte, vou supor que as letras estão próximas de forma ordenada, por exemplo, o B, né, está próximo de A, o C, está próximo de B, o D está próximo de C, né, ordenadas aí em forma alfabética para ficar simples, e por fim, né, em forma cíclica, que o Z está próximo de A lá no final, tá, só para a gente exemplificar, né, caso, é claro que no teclado real, tudo vai depender aí das proximidades e das letras, né, como elas estão organizadas, tá, mas, tipicamente assim, vamos supor, né, que existe uma probabilidade aí de que quando você queira transmitir um A, né, você está transmitindo A com uma certa probabilidade e um B, né, com uma outra probabilidade aí complementar. Nesse caso específico, eu vou assumir que o ruído aí nessa transmissão seja o máximo possível, né, ou seja, para cada um desses elementos tem 50% de chance de transmitir, né, a letra que eu queria. Então, nesse caso, eu vou dizer que quando eu digito A, com 50% de chance eu recebo A e com 50% de chance, né, eu recebo não, o receptor recebe, né, B, tá. Então, esse é um caso interessante porque você pode olhar agora do ponto de vista, né, do seu, né, do receptor também. Eu estou falando que a cada letra que eu mando 50% de chance ela chega, né, exatamente a mesma letra ou ela é trocada, mas para o receptor o que vai ser importante vai ser a cada B que ele recebe, né, há 50% de chance de ter sido um B realmente ou de ter sido um A, tá bem? Então, é isso que é assim que a gente vai representar, né, de forma melhor. Então, nesse caso específico, né, a probabilidade dos símbolos agora, a probabilidade associada à fonte, tá, como eu vou assumir, né, uma distribuição uniforme, ou seja, todos os elementos têm a mesma probabilidade de ocorrência, de tal forma que P de A, né, é igual a P de B até P de Z, ou seja, vai me dar 1 sobre 26, vou usar as 26 letras, né, e quando calculamos agora a minha probabilidade, né, de ocorrência de um determinado símbolo, né, do meu receptor, eu vejo que basta combinar essas duas, essas duas possibilidades, por exemplo, a probabilidade que eu tenha A, né, no receptor, vai ser a probabilidade de que eu tivesse, né, a minha probabilidade que ela tinha, tenha vindo do próprio A, multiplicada pela probabilidade de ocorrência de erro do canal, que é meio, olha aqui, né, mais a probabilidade, a possibilidade, na verdade, dela ter vindo de Z, com uma probabilidade meio, né, então tá aí, isso me dá 1 sobre 26 também, então, exatamente, todos os símbolos do receptor ocorrem com a mesma, né, a probabilidade também de 1 sobre 26, tá, então são aleatórios, da mesma maneira, simplesmente são conectados por esse canal de transmissão aí, né, descrito por essa matriz zona, né, que tá dada aqui. Então, agora a entropia da fonte vai ser, obviamente, igual à entropia do receptor, vai me dar o log de 26. Quando a gente calcula, né, a nossa entropia condicional, né, facilmente calculada aqui agora, você vai obter, né, deixo também como exercício, log na base 2 de 2, vai me dar 1, tá, então, quando você calcula, né, pode, né, se você calcula todos os elementos da sua matriz de transmissão de probabilidade, de transição de probabilidade, né, somados, né, no fim das contas, o que você obtém para cada um daqueles caminhos, né, daquele canal, lembra que ele é bifurcado para cada letra, você obtém com probabilidade 1,5, né, você vai obter isso multiplicado pelas 26 letras vezes a probabilidade de ocorrência de uma dessas letras. Então, no fim das contas, o que você obtém é exatamente, né, que a sua entropia condicional vai te dar 1. Mas o que isso significa, né, de forma mais importante para a nossa entropia escrita na forma, né, da informação mútua, ou seja, a informação mútua, né, nada mais do que a entropia do receptor menos, né, a entropia condicional de Y, dado X, vai me dar logo de 26, menos o logo de 2, que foi o que nós obtivemos, ou, né, como eu estou fazendo a diferença de 2 logaritmos, vai me dar 26 sobre 2, me dá 13 bits, tá, isso é uma informação muito importante, que significa que 13 bits, né, que significa o quê? Que a cada bit que eu mando, né, ou eu mando, né, veja que eu estou medindo em base aí, binária, se eu estivesse medindo obviamente em base, nessa base 26, esse resultado daria, né, daria meio, né, mas o que é importante para a gente designar aqui é o seguinte, né, que a cada, né, a cada bit, né, de informação que eu transmito, né, porque estamos medindo em base binária, a cada um bit desse informação, das 26 letras que eu tento mandar, né, o logaritmo, né, de 13, ou seja, da metade dessas letras é a capacidade, representa a capacidade do canal, né, isso vai ser muito interessante, né, que representa que das 26 letras, tá, nós vamos entender isso mais claramente em breve, das 26 letras que nós enviamos, nós conseguimos receber de forma intacta 13. Isso pode auxiliar para a gente, né, a tentar escrever um código de comunicação, um protocolo em que nós utilizamos metade dessas letras desse teclado e obtemos, né, de forma intacta essa informação. Como que eu faço? Simplesmente elimino, né, metade dessas letras, por exemplo, eu elimino do receptor quem é B, quem é D, quem é F, e vou eliminando, eliminando assim de forma alternada, tá, e o resultado interessante é que no fim das contas, quando a gente elimina, né, dessa forma alternada, o A, nesse caso, não está aí, né, nós ficamos com uma capacidade do canal, né, que permite transmitir todas as, todas as mensagens possíveis, né, obviamente eu não usaria, né, a letra B, né, não usaria a letra D também aqui no alfabeto, na transmissão, tá, por que que é isso? Porque essa é a capacidade do canal, é isso que está querendo representar, né, esse canal aí de transmissão, né, e essa, esse cálculo que nós fazemos a respeito dessa capacidade, ele está representando exatamente, né, qual que é o limiar de transmissão de informação, de forma intacta, né, de tal forma que nós conseguia, consigamos a cada bit de transmissão de informação, o quanto que nós recebemos, né, essa taxa representa o quanto, a capacidade realmente, né, quanto que esse canal pode transmitir, tá, isso vai ser, isso já dá uma dica para a gente, né, de como nós podemos ter códigos de correção de erro, como que eles, né, podem, de fato, afetar aí, influenciar, né, como que nós conseguimos desenvolver, né, códigos que se utilizam, né, explicitamente dessa capacidade para construir um novo, né, uma nova forma, um novo protocolo para que a gente transmita essa informação de forma intacta. Você vê aqui de forma simples, por exemplo, se eu elimino na transmissão as letras Bs, Ds, essas, né, de forma alternada, aí a gente consegue transmitir a nossa informação de forma intacta, tá bem? Porque aí, né, eu não vou ter esses erros, né, tá bem? Eu não tenho a possibilidade de ter esses erros já e a gente sempre vai estar, né, obtendo, né, esses símbolos de forma com 100% na transmissão, tá bem? Então, esse número, isso é importante, esse exemplo é importante para lembrar para a gente, esse número está representando justamente a fração aí de bits, né, nesse caso, a fração de símbolos, né, que podem ser transmitidos, né, por esse canal. Então, adianta usar os 26, né, no máximo, eu vou, né, conseguir transmitir 13. Ok? Bom, nós vamos ver mais detalhes sobre isso nas próximas aulas, antes de falarmos sobre código de correção de erro, nós vamos ter que falar mais detalhes aí a respeito, né, da taxa, né, de ocorrência de erro e como que a gente pode transmitir essa informação por esse canal e alguns detalhes aí específicos, né, que nós vamos ter que analisar e são um pouco mais, um pouco mais complexos a respeito desse tipo de discussão, tá bem? Então, até a próxima aula. Tchau. Tchau.